O milagre está chegando O Senhor mudando a tua história Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus Hoje é dia 30 de julho, terça-feira Dia especial para a glória de Deus, dia do fonte dos que clamam É sim, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia essa família linda, abençoada de Jesus Cristo Nossas ovelhinhas de perto e à distância É um dia especial, onde você começa agora Já declarando, agradecendo essa grandeza Esse poder soberano que vem do nosso Deus Oração da manhã Daqui a pouquinho, bom dia Jesus O escuto no lar, por cima de Jacó Fonte dos que clamam E aí vai, dando continuidade com esse Deus poderoso Que tem cuidado, tem suprido as nossas vidas Que Deus abençoe a nossa terça-feira, pastor Que Deus possa permanecer Sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Amém, amados, queridos de Deus Começou ontem a campanha Na total dependência de Deus Uma bênção de Deus para nossas vidas No pocinho de Jacó Nós já queremos convidar você Que está aqui na oração da manhã Para você participar também desta campanha Aleluia É uma campanha tremenda Uma campanha que com certeza Você vai fazer E vai receber de Deus Aquilo que você tem colocado Na presença do Senhor Fonte dos que clamam E nós vamos ter hoje A pastora Jó Sanete A Adriana Karina Eu sempre digo que você tem uma igreja Na sua casa Uma igreja na sua casa Quando você está presente Aqui conosco Buscando a Deus Conosco Você tem Uma igreja na sua casa E no seu celular Verdade Que coisa importante, irmãos A internet veio exatamente Para nos dar A alegria de poder compartilhar Com o povo de Deus Da palavra de Deus Por todos os cantos E nós somos felizes e gratos a Deus Por tudo isso Como Deus é lindo Como Deus é maravilhoso Como Deus é grande Como Deus tem feito Coisas grandiosas Hoje nós queremos falar Aqui na oração da manhã Sobre a proteção de Deus Os irmãos conhecem a palavra de Deus E os irmãos sabem que Deus Sempre guardou e protegeu o seu povo Mas nós vivemos no mundo de muitos medos Onde as pessoas são Às vezes impactadas Exatamente pela falta de segurança Muita gente Muita gente está aí Pensando Meu Deus O que vai ser da minha vida Quantos não estão dizendo isso Mas nós estamos aqui Para dizer para você Que você tem um Deus Verdade Um Deus que te conhece Um Deus que Que te ama E um Deus que vai estar sempre À sua frente E nós vamos compartilhar a palavra de Deus Porque Deus é a nossa proteção Irmãos No meio de todas essas lutas Dificuldades Que nós enfrentamos Deus é quem nos protege É Ele que cuida das nossas vidas Das nossas almas Dos nossos filhos Afinal de contas A gente não pode guardar ninguém Né Agora mesmo eu estou aqui Na oração da manhã Eu tenho 12 filhos Para falar a verdade Eu não sei onde nenhum deles está Eu posso até imaginar Que alguns pelo horário da manhã Estejam em casa dormindo Né Mas a gente não sabe dizer Onde eles estão Com quem estão Ou qual o risco Que estão correndo a boca Não tem como E aquele que confia em Deus Não precisa ter medo Porque Deus está do seu lado Quando as dificuldades Nos cercam E não vemos saída Podemos clamar por Deus E Ele vai nos livrar A nossa proteção Não depende da nossa força Ou do nosso poder Depende de Deus É Ele que nos dá sabedoria E capacidade Para enfrentar todas as situações E nos proteger Do maligno Olha o que diz o salmista No salmo 33, 20 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Nosso auxílio e nossa proteção Veja o salmo 16, 1 Protege-me, ó Deus Pois em Ti Me refugio O salmista está dizendo Senhor, me refugio em Ti Por quê? Porque não tem lugar seguro Não tem abrigo seguro É só nas mãos de Deus Mas Jesus Cristo Quando esteve na terra Ele preparou a sua igreja Aleluia Para enfrentar as dificuldades Olha em Lucas 21, 17 a 19 Todos odiarão vocês Por causa do meu nome Contudo, nenhum fio de cabelo Da cabeça de vocês se perderá É perseverando que vocês obterão a vida Está vendo? Está vendo Deus dizendo aqui Eles vão te perseguir Por quê? Porque o mundo odeia a verdade O mundo vive um mundo de mentiras Né? E Deus passa a falar sobre A proteção dele Os cuidados dele E os cuidados que ele tem conosco Nos dando a importância maior A Bíblia diz que nós somos A coroa da criação de Deus Olha em Mateus 10, 29 a 31 Não se vendem dois pardais por uma moedinha Contudo, nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do Pai de vocês Até os cabelos da cabeça de vocês Estão todos contados Portanto, não tenham medo Vocês valem mais do que muitos pardais Olha que coisa Aleluia Primeiro Deus está dizendo Que não cai nem o cabelo da cabeça Sem que ele autorize Quer dizer, ele está mostrando O total controle dele Que ele tem controle na vida Em tudo Não é verdade? E Jesus Cristo Ele nos preparou Para viver neste mundo Olha o que ele disse No Evangelho de João No capítulo 17 Versículos 11 e 12 No mundo eu vou para ti Pai Santo Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste Para que seja um Assim como somos um Enquanto estava com eles Eu os protegi e os guardei No nome que me deste Aleluia Nenhum deles se perdeu Nenhum deles se perdeu A não ser aquele que estava Destinado a perdição Para que se cumprisse A escritura Aqui você vê Jesus Falando que ele tinha guardado O povo que Deus lhe deu Nenhum deles se perdeu A não ser aquele que já estava Destinado a perdição Nós temos que ver Que Deus Ele tem um cuidado especial Com cada filho dele Eu sei que nesta oração Da manhã Nós estamos falando Para pessoas Amor Que tem problemas Com É verdade Com depressão Com ansiedade Com mal do pânico Hoje nós temos Uma grande quantidade De pessoas Que tem medo De sair na rua Tem ou não tem? Tem Tem medo de sair na rua Tem medo de enfrentar Tem medo do carro Tem medo das pessoas Ninguém pode parar Perto dela Já pensa que é um assaltante É uma pessoa maligna Mas Deus nos deu Uma palavra Dizendo que ele É que nos guarda 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele Que é nascido de Deus Não está no pecado Aquele que nasceu de Deus O protege E o maligno não o atinge Há uma proteção Aleluia O diabo para tocar Na vida de Jó Só tocou depois De pedir autorização a Deus Lembra de Jesus Cristo Dizendo para Pedro Pedro Satanás pediu Para se ir andar com você E eu clamei ao Pai Para que não permitisse Com medo Que você não suportasse Por isso que a palavra de Deus Diz que Deus Não nos dá um fardo Mais pesado Do que o que a gente Pode suportar Ou seja Além de Deus Está no controle Das nossas vidas Ele sabe A nossa capacidade De viver E lutar pelas coisas A pastora gosta muito Desse salmo 121 É o meu salmo Leia aqui do versículo 1 ao versículo 8 Levanto os meus olhos Para os montes E pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Assim o protetor de Israel Não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não o ferirá Nem a lua de noite Glória a Deus O Senhor o protegerá de todo o mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída E a sua chegada Desde agora e para sempre Que palavra, irmão Aleluia Que palavra, linda Vocês estão vendo, irmãos Como Deus nos guarda Nos protege Olha o que diz Salmo 91, 7 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Eita Deus Aleluia Veja aqui Salmo 5, versículos 11 e 12 Só para alegrar seu coração Alegre-se Alegre-se, porém, todos que refugiam em ti Cante sempre de alegria Estende sobre eles a tua proteção E em ti exulte os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoas o justo E o teu favor protege como um escudo Um escudo O favor de Deus Eita glória O favor de Deus protege como um escudo Eu sei que essa palavra É esse Senhor maravilhoso Essa palavra está levando conforto Pessoas que estavam precisando ouvir Ó Deus, me guarda, guarda minha família Guarda meus filhos Estão ouvindo essa palavra Vamos ver aqui o que diz O Salmos 17, versículos de 6 a 9 Olha que lindo Eu clamo a ti, ó Deus Pois tu me respondes Inclina para mim os teus ouvidos É, Deus E ouve a minha oração Mostra a maravilha do teu amor Tu que com a tua mão direita Salva os que em ti buscam proteção Contra aqueles que o ameaçam Protege-me como a menina dos teus olhos Esconde-me à sombra das tuas asas Dos ímpios que me atacam com violência Dos inimigos mortais que me cercam Você vê que Deus O tempo todo Deus está dizendo que Ele guarda Que Ele protege Né? Você está recebendo essa palavra? Para descansar a sua alma Para ter paz no seu coração Salmos 33, 17, 18 e 19 O cavalo é vã esperança de vitória Apesar da sua grande força É incapaz de salvar Mas o Senhor protege aquele que o temem Aqueles que firmam a esperança no seu amor Livrar-los da morte E garantir-lhe vida mesmo Em tempos de fome Garantir-lhe vida Até em tempos de fome Ou seja, até em tempos de guerra Garantir a paz Garantir a tranquilidade Aleluia Olha que palavra abençoada no Salmo 144 Versículos 1 e 2, irmãos Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos para a guerra E os meus dedos para a batalha Ele é o meu aliado fiel A minha fortaleza A minha torre de proteção Glória a Deus E o meu libertador É o meu escudo Aquele em quem me refugio Ele subjulga a mim os povos Salmo 144, 1 e 2 Que maravilha de Deus Que coisa linda do Senhor Jesus Nós vamos agora orar Aleluia Olha aqui falando Vamos ler só isso aqui Que fala sobre a proteção Isaías 31, 5 Como as aves dão proteção aos filhotes Com as suas asas O Senhor dos exércitos Protegerá Jerusalém Ele a protegerá e a livrará Ele a poupará e a salvará Que lindo, né? Aleluia Como Deus ama Israel Como Deus ama Jerusalém Terra abençoada Terra protegida Terra guardada pelo nosso Deus Nós vamos orar agora E nesta oração nós vamos dizer Pai Sim, meu Deus Que bom que nós sabemos, Pai Aleluia Que o Senhor está sempre, Senhor Ao nosso lado Sim, meu Deus Deus, que o Senhor nunca despreze o teu povo É, Senhor Pai, nós agradecemos Nem posso tomando problemas E também pedimos perdão Porque às vezes, Pai Duvidamos da tua proteção Livra-nos, Senhor Às vezes, Pai Nós ficamos Tão assim, Senhor A nossa fé é abalada Mas é porque o Senhor sabe, Pai Que nós somos pequenininhos Aleluia Somos pó e cinza E nós queremos pedir a tua proteção, Pai Sim, Deus Queremos pedir que nesta manhã, Senhor Ou em qualquer outra hora que teus filhos Sim, Pai querido E tuas filhas estejam, Senhor Acompanhando esta oração Sim, Deus Sintam a tua paz Sim, meu Deus Faz assim Sintam, Deus A tua presença, Pai Aleluia O teu Santo Espírito é o nosso Consolador É, Jesus Eu sei, Deus Que esta oração da manhã Vai encontrar muitas pessoas É, pessoas que estão Precisando ser consoladas Precisando do nosso Senhor Pessoas que passaram por perdas Sim, meu Deus Pessoas que estão, Senhor Dizendo que vai ser de mim agora É, Pai Mas que elas pensem no alto Olhem para o alto E vejam, Senhor Sim, meu Deus A tua mão forte Estendida sobre a vida delas Que possam saber, Deus Que o Senhor está no controle De todas as coisas Sim, meu Pai E que nada, Deus É, Jesus Nada Pode impedir o teu agir Guarda Guarda a saúde, Senhor Guarda o emprego Guarda a renda Guarda as famílias Debaixo da tua santa proteção, Deus Pai, protege os nossos dizimistas Ofertantes Realiza o milagre Da multiplicação Na vida deles e delas, meu Deus Sim, Jesus Enche o Senhor De saúde, de paz, de felicidade Abençoa nossas moderadoras Sim, Deus Nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras É, Jesus Nos conduz, Pai De acordo com a tua santa vontade Nunca deixe faltar o alimento da mesa O pão de cada dia A união da família O amor entre todos Deus, que todos que têm votos e propósitos Se alegrem em Cristo Jesus E sejam felizes e sejam felizes para sempre É o que pedimos no nome de Jesus Cristo Para a glória do nome de Jesus Amém Amém, paizinho querido Guarda as famílias, meu Pai Nós tivemos no último domingo Um culto muito abençoado Abençoado da nova juventude Da pão da vida Irmãos, foram tantas almas para Jesus Que a gente perdeu foi a conta Foi verdade A gente só sabe que no primeiro culto Foram sete almas, né Mas no segundo culto, meu irmão A gente perdeu as contas Porque veio tanta gente aceitar Jesus Que a gente perdeu a conta Foi subindo, foi subindo E eu me lembrei que Houve um tempo que a gente Numa sexta, sábado e domingo A gente ganhou 96 almas para Jesus Olha que bênção de Deus Muitos jovens Aceitando Jesus Cristo, né O culto foi uma bênção de Deus Foi maravilha Você talvez tenha acompanhado Se não acompanhou Entra lá no canal Igreja Pão da Vida Mossoró Que está lá Ou então No culto do lá de ontem Nós também postamos o culto Né Foi uma bênção Muito bem, amados, queridos Deus abençoe vocês Deus continue abençoando Os dizimistas Os ofertantes Os que têm votos e propósitos Que graças a esse amor Que vocês têm por essa obra Essa obra atua em tantas áreas, irmãos Ela está em tantas frentes, irmãos Meu Deus do céu Como a Pão da Vida Uma igreja com tanto pouco tempo de vida Trabalha tanto Não para Ganha almas para Deus Nos quatro cantos da terra Aleluia Nas igrejas Pão da Vida Espalhada pelo Brasil e pelo mundo Nós temos ganhado tantas almas para Jesus Eu glorifico o nome do Senhor E agradeço a Deus Por cada obreiro Por cada ovelhinha Por cada dizimista Cada ofertante Deus tem abençoado de uma maneira tremenda Poderosa E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Aleluia E a cada campanha que nós fazemos, irmãos É uma bênção É Deus realizando grandes milagres Pois olha Está no ar A campanha Na total dependência de Deus No pocinho de Jacó O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo Hoje, meio-dia Depois da campanha Tem a pastora Jó Sanete A missionária Adriana Carinha No Fonte dos que Clamam Tá bom? Fiquem na paz Receba o nosso abraço Cheio do Espírito Santo Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês E o nosso abraço Nosso beijo em todos Todas as nossas ovelhinhas Um abraço cheio do Espírito Santo Escreva você aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Que arranje mais inscritos Para o canal Bom dia Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz do Senhor Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer Que arranje o que o pagam Que arranje delen Deus abençoe Obrigado.